Só manda ela agressivo no clube da dezessete Só manda ela agressivo no clube da dezessete As piranha aquece, caixota, elas descem As piranha aquece, caixota, elas descem As piranha aquece, caixota, elas descem E as piranhas, até se deixe a chata, elas descem E o manda ela atualizou, no baile do Beira Rio O manda ela atualizou, no baile do Beira Rio O balão desceu, caiu, a chata dela subiu Tira da boca e põe na chota, tira da chota e põe na boca Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na rua Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na rua Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na rua Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na rua Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na rua Ela aquece e caixota jogando pra trás Vem putinha, tá cantando a tchaca pra trás velha é putinha, tá cantando a tcheca pra trás R.D.G. R.D.G. Manda pra ela teu pão Oi, o Mandela atualizou no baile do Beira-Rio O Mandela atualizou no baile do Beira-Rio O balão desceu, caiu, a chota dela subiu 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 Tira da boca e põe na chota, tira da chota e põe na boca Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na Vou pagar teu Uber pra tu me sentar na ela aquece caixota jogado pra trás vem putinha tacando a tchaca pra trás vem putinha tacando a tchaca pra trás vem putinha tacando a tchaca pra trás Manda pra ela, teu puto!